Olá meus amores, vamos para mais uma transformação, vamos transformar este cabelo Aí eu lavei somente com shampoo anti-resíduo, tá? Umas duas vezes, sequei no secador 100% E ela tá mais ou menos uns 3 a 4 meses que eu fiz um progressivo no cabelo dela E hoje a gente vai fazer um Botox, tá? E o Botox da vez eu vou usar o meu queridinho, que é parceria aqui no canal Que é o da Rubelita, um On-Step Botox Orgânico Gente, esse é um crime de tratamento e realenamento da fibra capilar Ele contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate E ele ajuda a manter o cabelo mais alinhado, diminui o volume do cabelo Dá um alisamento perfeito Eu amo esse Botox pelos resultados que ele me dá Aí eu comecei a divisão do cabelo E a Aga tá prontão lá atrás, tá? Eu gravei esse vídeo na casa de minha mãe E aí eu comecei a divisão no cabelo, sempre comece a divisão Partem quatro partes Como vocês estão vendo aí Antes de começar a aplicação, eu gosto muito de passar a queratina líquida no comprimento Isso aí vai me ajudar a reconstruir mais a fibra capilar Vai dar brilho e vai datar esse comprimento É a aplicação só na raiz Então eu deposito bastante o Botox só na raiz E puxo para o comprimento com o pente fino Eu gosto de aplicar com o pincel e vindo com o pente fino Alinhando os fios Gente, esse Botox ele é sensacional Ele alisa bastante Principalmente aquele cabelo bem resistente Eu consigo ter um resultado com a Onistep sensacional Eu deixei esse Botox agir no cabelo dela aproximadamente 60 minutos Enxaguei tirando 80% do produto E vim com o processo de escovação Passados os 60 minutos Eu tirei 80% do produto do cabelo E eu vim agora com o processo de escovação Nesse cabelo eu fiz uma escovação Uma escova lisa Eu não trabalhei muito na escova não Porque eu queria dar um alisamento mais com a prancha Então eu fui secando o cabelo dela Essa parte dela é a parte que quebrou Mas isso não foi agora Foi da química que ela dava Então ela acabou tendo esse corte químico E agora que começou a crescer Ai meu sobrinho, que coisa mais linda esse Henrique E eu fui escovando o cabelo dela Mexa, mexa E olha o resultado que esse Botox dá Só na escovação Aqui foi só na escovação Eu já consigo já o resultado de um cabelo bem alinhado Com brilho Olha isso Ficou parecendo que eu fiz mechas no cabelo dela Mas não, tá? A cor do cabelo dela que é essa mesmo Ela não pinta o cabelo E aí eu continuei com o processo de escovação Em todo o cabelo E alinhando esses fios E o resultado desse Botox é maravilhoso Gente, esse Botox ele não arde os olhos Não irrita, não tem cheiro forte, nada disso Ele é super tranquilo E o melhor, ele é a base de ácido Eu gosto muito de trabalhar com a Unistep Pelo resultado que ele me dá Bom meninas, vamos começar a pranchar esse cabelo Eu tava pegando mechas finas, tá? E eu pranchava de 10 a 15 vezes na raiz E puxava de 3 a 4 por comprimento A prancha aí tava na temperatura de 230 graus Como o cabelo dela é um cabelo resistente É um cabelo grosso Geralmente progressivas e Botox eu prancho nessa temperatura Certo? Fosse um cabelo mais fino Eu estaria usando a prancha na temperatura de 180 a 200 graus E aí eu fui pranchando todo o cabelo dela Como se trata de um Botox Eu não lavei esse cabelo novamente Certo? Pra depois vir escovar de novo Geralmente eu faço isso quando é uma progressiva com formol Com as progressivas ácidas Com os Botox ácidos Não precisa eu fazer todo esse processo de lavar esse cabelo de novo Vim com a escova e pranchar Esse Botox ele alisa muito, muito mesmo E o resultado sempre é sensacional e muito satisfatório E o resultado foi esse Um cabelo bem alinhadinho Com brilho, balanço Ficou parecendo que realmente eu fiz luzes no cabelo dela Mas não, tá? Alisou bastante a raiz, certo? E eu gostei, amei o resultado Ela também aprovou Tá aí pra vocês meninas mais um vídeo, tá? Botox da Rubelita Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site pra vocês adquirirem esse Botox E tem cupom de desconto Que é o LiliBonita15 Dá like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa essa bonita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma